A CIDADE NO BRASIL Sangre meu sangue, mas minha arma nem fudei Obrigado por assistir Então vamos arrastar, fazer aquela brincadeira bonita, dar um sapinho na minha cabeça se você gosta, tá bom, Coisa Feia? Se vingue. Para conseguir me suspender, você só na coronha não consegue. Então pega na coronha aqui e me suspenda. Se você é para aqui, não consegue suspender? Desgraçado. Arma! Oi, está gravando? Cadê? Teste, o Colder, o outro. Não é o Charnet fazendo testar, sim o Colder. Quem vai ser a menininha que vai conseguir? Vai, filho. Tá chegando! Agora, caralho! Segura! Puxa! Baixa! Está doblando! Puxa! Vai! Puxa! Pão! Pão! Cabeça! Continua essa porra! Vai! Continua! Já põe na cabeça, caralho! Continua! Continua! Esse daí também já estou morto! Vai meninas! Vai meninas! Vai caralho! Pão! Cabeça! Parou? Pera um pouquinho! Continua! Vai! Me suspenda! Pera! Me suspenda! Vai menina! Me suspenda! Vai! Continua! Vai! Vai menina! No caralho! Vai porra! Isso é bom! Cuenta! Não sei se vale a pena, mas não quebrou! Vale muito! Por favor? Dá referência ao Colder aqui! Levanta! Se esse cara não morrer... Para mim vale o meu sacrifício! Correto ou... Brandão? Que? Correto? Boa demais! Vai! Levanta! Não queira abrir! Não é para abrir! Levanta! Vai! Arrasta! 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 Arrasta bicho! Alguém me ajuda ele a arrastar! Vai! Ajuda! Arrasta! 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 Arrasta não bicho! Porra de coisa! Ele duro da porra! Beleza! Obrigado galera! O tremelo gaúcha! Perde... Para a buskante! O tremelo gaúcha! O tremelo tomoc Dest görünsamos! verão dire alltså! Ótos noermos e inversion soulamas! Tive a suçãoick! Quando são fluidos!